Olá pessoal do canal, eu sou o Guilherme Se viram essa música, você gosta né? Então, eu vou fazer uma divulgação rápida aqui Já faz duas primeiras do né, desse canal aqui, quer dizer ó Jogos do H.E. Vinicius Esse canal tem 4 vídeos, tem poucos inscritos, mas tem que se inscrever por favor gente, tá? No comecinho, bem no comecinho mesmo, sabe? Comecinho assim ó, elevador, 1 vídeo da fãs, bed, bed, rosa, robótica, né? Tá errado 5 vídeos da fãs, a motinha, 4 vídeos da fãs, o primeiro vídeo, 10 vídeos da fãs Jogos do H.E. Vinicius É o meu amigo que tá aqui, dá oi É o canal dele, dá oi Oi Pede pra vocês estiverem no seu canal Me inscreve no meu canal que depois Se eu conseguir chegar a mil inscritos, vocês vão ser os primeiros aí Depois é a divulgação do Tick Day Não sei o nome do canal dele Mas é só isso, se inscreva no canal, então tchau 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 Tchau